Quais são as consequências de não ter uma gravidez planeada? Será que é tudo um mar de rosas? Então hoje vamos falar aqui sobre este assunto no canal. Então venha comigo depois da vinheta. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Para quem não me conhece, eu chamo Alicia de Carvalho e hoje eu vou falar sobre a minha gravidez que não foi planeada. Eu engravidei muito cedo, mas já era maior de idade na altura. Agora o meu filho está com 5 anos de idade, mas na altura que eu engravidei, nós não estávamos à espera. Eu namorava com o meu marido e... É muito estranho, eu namorava com o meu marido. Pronto, naquela altura ele era meu namorado. E simplesmente estávamos apaixonados, que não esquecemos de nos prevenir. Não vou dizer assim que foi um acidente, porque eu não me lembrava e eu também não tinha um planeamento a fazer. Não fazia planeamento, não fazia nada. E eu simplesmente... Eu não sei como é que eu estava. Não sei se era muita paixão, se era muito fuego, mas simplesmente estávamos aí, beijos a maços, aquilo ele chegou da Ucrânia e eu estava muito feliz, muito apaixonada. Depois de algumas semanas, acho que foram depois de duas semanas ou algo do gênero, eu não sei se foi em setembro, mas na altura, não vou dar assim datas, porque eu já não lembro. Não tenho assim uma memória muito fresca. Eu estava a desconfiar que estava grávida, aí comecei a perguntar assim a algumas pessoas que já tinham filhos, como é que foi e tudo mais. E depois eu fiz o meu teste de gravidez na universidade, num quarto de banho, com duas amigas e aí eu tive a certeza que eu estava grávida, mas eu não estava a acreditar. E o mais impressionante é que eu estava a rir muito, mesmo sabendo que os meus pais, não é ficar tão felizes ou tão alegres da forma que eu estava, mas eu estava a rir muito, não sei porquê. Então, fiz lá o teste no quarto de banho da universidade, ali confirmou se deu, porque eu estava grávida. Então, decidimos fazer mais um teste de sangue e uma ecografia. Ali eu fui, fiz o teste de sangue. Não, não fiz nada, o teste de sangue foi o do copinho no xixi. Não sei qual é esse teste, mas pronto. Fiz o xixi no copinho e lá o médico já do meu olhar já dizia que eu estava grávida. Mas pronto. Lá fizemos mais um teste, depois fiz uma ecografia novamente e confirmei que eu estava grávida. Lá me perguntaram se eu queria fazer um aborto, se eu queria ter a criança. Eu disse, não, vou ter a criança, mesmo sem o consentimento dos meus pais, que eles ainda não sabiam, ou do meu marido, mas eu já estava decidida a ter esta criança. Acontece o que acontecesse. Não sei, era uma força sobrenatural. Eu queria ter o xixi, né? Eu queria ter esta criança e ela. Dali eu dei a conhecer ao meu esposo também, ao meu namorado na altura. E ele ficou pronto, vamos conversar. Ele estava super calmo, né? Ele esteve assim, não foi aquele tipo, vais tirar, vamos tirar e tudo mais. Mas eu acredito também que ele estava assustado. Assustado. Ele só teve uma reação tranquila. Mas eu acredito que ele também estava assustado. Eu também estava assustada, mas também estava feliz ao mesmo tempo. Eu estava feliz e ao mesmo tempo assustada, porque eu sabia que a reação dos meus pais não seria boa, porque eu estava a estudar, estava a fazer o curso de direito. E não sei qual é o pai que eu ficaria feliz vendo que a filha está a estudar e depois fica grávida. Porque assim, é muito complicado quando você tem uma criança e vai estudar. Muito, mas muito complicado. E lá se foi, isso trouxe um impacto para mim pelos meus pais não me aceitarem, ou seja, não me apoiarem de uma tal certa forma como eu queria que me apoiassem. Isso trouxe consequências para a minha gravidez, trouxe consequências para mim mesma. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu sentia que as minhas amigas não queriam ficar comigo. Sentia que os meus pais estavam assim, assim, a me ver com um ar de... Essa amigua de muito assanhada e tal, tal, tal. E eu comecei a me fechar. Isso fez-me muito, muito mal. Ficava muito triste, chorava muito. Não estava mesmo bem. Houve fases da minha gravidez que eu não estava muito bem. E o meu namorado, que agora é meu marido, apoiou-me de uma certa forma. Não é como o meu namorado, mas eu ainda vivia com os meus pais. Eu fiquei na casa dos meus pais até o meu filho fazer dois anos de idade. Só quando eu completou dois anos de idade é que eu saí da casa dos meus pais. E na altura da gravidez é que foi mais complicado. É quando dizem, quando a criança nasce tudo vai melhorar. E comigo foi assim, só quando a criança nasce é que tudo vai melhorar. E aí, eles ficaram já babados. Ai, chefe e tudo mais. Mas quando eu estava grávida, foi mesmo horrível. Até no meu noivado, os familiares do meu noivo, do meu marido, foram embora. E isso, e talvez isso mesmo, me aprofundou muito ainda mais. Fiquei mesmo muito mais indignada. Mas pronto, estão águas passadas. Porque ele tinha perdido a mãe, em altura. E o meu primo meteu música. Mas era uma música leve, não era tipo um cu duro, uma música muito mexida. E aí, não sei se ele esqueceu, ou se ele não sabeu, se não lhe avisaram. E eles foram embora, e eu fiquei tipo aí, tipo, noivo me deixou. Quando eu fui no quarto do banho, chorei, chorei, chorei. Mas acho que ninguém reparou, e eu saí daí, tipo, já bem, já bem dura. Eu me fazia de bem dura. Às vezes, nós não podemos mostrar as nossas fraquezas. E todo mundo deve ver as nossas fraquezas. Naquela altura, eles guardavam de rancor. Mas depois passou. Mas houve momentos agradáveis, né, claro. Mas os momentos mais difíceis foram os momentos que mais me marcaram. Eu acredito que eu passei todas aquelas emoções, aquelas sensações, tudo o que eu estava a sentir, para o meu filho. E eu acredito nisso. E por isso é que toda gravidez, né, é melhor ser planejada. Os riscos de você não ter uma gravidez planeada, ou engravidaste. Existem muitos riscos, porque se você depende de terceiros, ou de segundos, se você não tem um trabalho fixo, se você não tem uma casa, isso vai ser muito complicado para ti. Porque se você estiver na casa dos teus pais, os teus pais, é tipo, você está na casa dos teus pais, você é filha deles, não é? Você tem que respeitar todos aqueles que eles falam e obedecer. E você vai dançar a música deles. Então, é muito difícil, é muito complicado. Isso vai mexer com a tua saúde mental, com a tua saúde emocional, ou até mesmo com o teu espírito. E todas essas energias, você vai passar para a criança. Isso pode causar também reações, ou transtornos, para a criança. Porque se a mãe não está bem, como é que a criança pode estar bem dentro da barriga, se você está a proteger esta criança? Por isso, é preciso nós termos noção, às vezes. É melhor mesmo planejar, saber. Eu fazia pinturas faciais, trabalhei também na Boa Vip, no programa Face to Face. Mas não tinha aquele trabalho que no final do mês vou ganhar o meu ordenado mesmo, que desse para sustentar o meu filho e etc. Mas, pela graça de Deus, o meu filho... Mas, pela graça de Deus, o meu filho teve tudo. Nós conseguimos sustentá-lo, conseguimos comprar fraude, conseguimos tudo. Porque, pela graça de Deus, meu marido, depois, na altura, começou a trabalhar. Porque ele chegou da Ucrânia, estava procurando emprego. E depois começou a trabalhar. Uma gravidez não planejada, há consequências quando você não trabalha, quando você não tem uma casa, quando você não está preparada mentalmente, emocionalmente, para cuidar de uma criança. Porque você precisa estar preparada. Porque há pessoas... Pelo menos eu contava que tinha amigos, não é? Amigos do mundo da música, algo do gênero. Mas tudo isso desapareceu. Para mim, é um tipo o quê? Só conhecidos. Estão a ver? E que eu achava que essas pessoas iam visitar o meu bebê, algo do gênero mesmo, as tais amigas. Foram algumas, mas nem todas. Quem eu contava aqui aí não foi. Mas, enfim, é preciso você estar preparada realmente sobre esse aspecto todo. Estão a ver? Já. Porque ninguém me falou sobre isso. Ninguém... Eu tive que vivenciar tudo. Tive que viver tudo na pela. E foi mais ou menos isso a minha história. Se vocês são jovens, meninas, vão se prevenindo. Não planeem uma gravidez assim. É melhor planearem, trabalhar, terem as suas próprias coisas. Cuidarem de vocês emocionalmente, mentalmente. Se prepararem para tal. E não ter só emoções do que falou assim. Engravidou também foi me engravidar. Porque às vezes vocês vão ter experiências. Não como a minha, mas podem ter até experiências melhores. Ou não. Mas, contudo, uma gravidez não planejada é uma experiência de frente. É bom quando você vai planejar. Não. Eu vou engravidar. Eu tenho início. Vai ser assim. E que é bem melhor. Então, este foi o vídeo de hoje. Não te esqueça. Se você gostou desse tipo de vídeo. Se você gostou desse tipo de tema. Dá um like. Comenta. Como é que foi a tua experiência na gravidez. E um beijo. Não te esqueça. Já tiveram os sininhos. Não. O sininho. Todos os sininhos. O sininho para receber as notificações. Um beijo. E que a paz do Senhor esteja com vocês. E que o sininho para receber as notificações.